BITCOM TV, passa no seu smartphone Buenas gauchadas de todas as querências, estamos de volta com mais um Prosa de Galpão pela BITCOM TV E hoje o nosso programa está bueno como tordeiro para água, pois temos o costado de um gaiteiro, o gaita Anderson Magrinelli Que vem nos auxiliar, vem nos fazer um costado e hoje o nosso tema são ritmos gaúchos Gaita, dê o seu o de casa para os nossos internautas Buenas Nunes, estou muito honrado em fazer parte do teu programa, agradeço pelo convite E te ajudando na explicação desses ritmos que faz parte da nossa cultura Gaita é o apelido carinhoso, alcunha carinhosa que o tradicionalismo deu ao nosso Anderson Magrinelli Que nos ajuda no Fegadam, Festival Gaúcho de Danças, participando dos vocais nas danças tradicionais Bom, falando de ritmos gaúchos, no baile gaúcho os ritmos dançados são chamados de danças vivas ou espontâneas São diferentes daquelas cultuadas que são praticadas nos centros de tradições gaúchas Essas danças fazem parte da cultura gaúcha do século passado Também denominadas de bailongo, que quer dizer baile cumprido Que aconteciam na campanha feita numa sociedade ou numa residência familiar Que começava ao anoitecer, se arrastava pela noite adentro até as primeiras barras do dia Às vezes nem se abria a janela do salão ou da casa para justificar que ainda era noite Para que o baile não terminasse Nos primeiros tempos o baile era feito no piso de chão batido Às vezes debaixo de uma ramada Depois as sociedades foram construindo seus salões e a endiada podia dançar sem levantar a povadeira A iluminação dos primeiros tempos era feita a lampião, lampião de querosena No final do baile, as ventas dos peões e prendas estavam tomadas de pico-mã Provenente da queima do combustível dos lampiões Além do pó levantado pelos dançadores, evidente Os primeiros bailes eram tocados apenas por um gaiteiro E seguia até esgotar o seu repertório E também a resistência física Às vezes alguém tinha que dar um cutucão no gaiteiro Quando o compasso ficava só na baixaria Era o cansaço do gaiteiro E já era hora de dar um café para ele E nesta pausa, todo mundo aproveitava para fazer um lastro no 60 Folha Em muitos lugares deste Rio Grande Era comum o mestre Sala, que era o organizador do baile, o dono da casa Depois do café com mistura, anunciar a meia canha Ou então a polca de relação que é conhecida na fronteira Onde os pares se trocavam versos Às vezes amorosos, outras vezes desaforados O que é o fandango? O fandango é um baile animado com música regional gauchesca Onde participam das danças das pessoas tipicamente trajadas Com vestimenta gaúcha Isto é, autêntica O que é o surungo? O buchincho, o xixo, o forró bodó, o arrastapé, o baileco Ou bate-coxa É considerado aquele baile de classe baixa Chamado de baile relis, como dizia o Paixão Cortes E a bailanta é o lugar onde se realizam os bailes populares Não se exige a pilxa Em relação aos gêneros musicais Ou melhor, gostos musicais como tchê music Eles não fazem parte da música regional gauchesca De jeito nenhum O baile gaúcho nos nossos dias tem oito ritmos básicos Que a gente vai ver agora Com a demonstração do Gaita no seu instrumento Para que a gente possa entender O que cada ritmo desses representa para a nossa cultura gaúcha O primeiro ritmo e o mais tocado Gaita, me corrija se eu estiver errado É a vaneira É o mais comum É o mais comum Aliás, o baile começa sempre com uma vaneira Começa sempre com uma vaneira Sempre com uma vaneira E a vaneira tem uma origem Que se diz ser afrocubana Ou seja, a gente importou esse ritmo aqui para a América É um ritmo que chegou aqui por volta da Guerra do Paraguai em 1866 E ela tem três andamentos A vaneira, a vaneirinha e o vaneirão Sendo que a vaneira é tocada no ritmo que a gente chama de moderato É mais calma É isso, Gaita? É isso aí A vaneirinha já é um ritmo que foi criado pelo grupo Os Mirins Ou seja, é o mesmo andamento da vaneira Porém, ela trata de temas amorosos De saudade, de sentimento E o vaneirão seria a vaneira com um andamento mais rápido Que é o alegro Como é que se dança esse ritmo? É o famoso 2 e 2 E também pode ser dançado 2 e 1 Vamos ao avaneira então Essa é a madrugada Esta é a madrugada Albino Manique Grande Gaiteira Grande Gaiteira E a vaneirinha Vamos fazer uma dos Mirins aqui também Pode sim Lembrando que a vaneirinha é apenas um ritmo criado Que é um ritmo criado pelos Mirins Que evoca temas amorosos Temas de saudade, de sentimento E o andamento é o mesmo andamento da vaneira E o vaneirão? Por acaso essa é tropeiro em apuros? É isso mesmo Tropeiro em apuros A vaneira é um ritmo binário A vaneira é um ritmo binário, muito dançada, muito executada nos bailes O segundo ritmo é a polca A polca também é um ritmo contrabandeado da Áustria Ela é austríaca E fazem parte desse gênero o contrapasso Por sinal o contrapasso é uma invenção rio-grandense Por quê? Porque os gaúchos que aqui estavam quando chegou a imigração italiana A imigração alemã Eles quiseram imitar na gaita Aquelas bandas com instrumentos de sopro E nasceu o contrapasso Que é uma marcha mais cansada É uma polca Com andamento mais lento Onde normalmente se vê o pessoal de mais idade Se arrastando na sala Tranquilo Mais tranquilo Ela é uma dança dançada É passo a passo É um em um que a gente costuma dizer E nós temos também a polonese Que daí é uma dança que reúne todos os pares da sala Onde se fazem evoluções no salão Vamos à discussão da polca? Muito bem Como terceiro ritmo Nós temos um ritmo bastante gaúcho Que é uma marca do Rio Grande Que é o bugio O bugio ele imita o caminhar do macaco E ele é muito parecido Ele tem o mesmo ritmo da avaneira É um compasso binário A dança é conhecida pelo 2 e 2 Com um pequeno salto Na conclusão do primeiro movimento E o passo de polca Então qual é a característica do bugio? É o jogo de fole Imitando o ronco do bugio E a primeira aparição do bugio Aqui no Rio Grande do Sul Se deu com Adelar e Onede Bertucci E foi na música Casamento da Doralice Um long play gravado De 10 polegada Pela Copacabana Lá no Rio de Janeiro O nome do disco era Coração Gaúcho Execute pra nós Gaita Vamos ao casamento da Doralice Muito bem O quarto ritmo é a rancheira A rancheira também é um ritmo gaúcho É uma versão da mazurka Também denominada prima da valsa Porque se dança também com o mesmo passo da valsa E a primeira rancheira de sucesso Deve ter tocado muito Gaita É o mate amargo Que depois pode até nos executar ela Pode ser dançada a moda da fronteira Isso é passo de valsa Largo e bem marcado Ou então a moda da serra Com passos curtos e puladinhos Vamos então a rancheira Muito bem Esse é o mate amargo Então foi uma das Das rancheiras que fez grande sucesso Muito bem Gauchada Por hoje nós encerramos O nosso prosa de galpão Hoje nós iniciamos então Nesse primeiro bloco Os ritmos gaúchos A gente viu a vaneira É o ritmo mais dançado nos bailes Também vimos a polca O bugio Que é um ritmo Genuinamente gaúcho E nós temos a dupla Dos Bertusso O Adelar e o Oneite Que gravaram um LP em 1955 O casamento da Doralice E também o ritmo A rancheira Que a gente denomina Costumeiramente como A prima irmã da valsa Domingo que vem A gente se encontra Novamente com O segundo bloco De Ritmos Gaúchos Até mais Gauchada Bit.com.tv Passa no seu smartphone Boa dia Boa dia